Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês viram, o vídeo é diferente, não vai ter passo a passo Quer dizer, vai ter, porém de um jeito diferente Vou mostrar pra vocês a rotina de um domingo Normalmente, domingo por aqui é mais tranquilo Porém, esse domingo foi uma correria, gente Eu sei que tomou encomenda de última hora, então vou filmar tudo pra vocês Ficou tudo muito lindo e eu sei que vocês gostam de ver rotina Então já curte muito o vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscreve no canal pra não perder Deixa aqui nos comentários sugestões, opiniões também Gente, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês Que as 30 artes de Natal e Ano Novo, tá? São 30 no total, gente Misturando aí Natal e Ano Novo Tá aqui na descrição do vídeo São 30 packs, tá? De personalizações incríveis Incluindo as que eu fiz dos arranjos aqui, vou deixar aqui do lado Tá? Então já clica, tá com 30% de desconto Clica no link e coloca o desconto Quero 30, que você vai ganhar 30% de desconto Então aproveita que são 30 artes lindas pra você fazer aí pro Ano Novo, pro Natal Então, gente, vou precisar fazer um arco, um mini arco de 1 metro Nesses tons rosé Vou usar esse rosa chá aqui também, tá vendo? Ó O rosé gold e dourado, tá? Então vão ser esses tons aqui Rosé gold E vai ter rosa pink também, tá? Ela pediu esses tons Graças a Deus Graças a Deus Tons de rosa É o que não falta aqui Tá vendo? Mas tamo em falta de alguns roxo Tá acabando lilás também Aqui em cima vermelho Ainda tá meio bagunçadinho Porque aqui tá faltando cores Aí ali eu botei os amarelos Transparentes, tá vendo? Então bora começar fazendo o arco Depois a gente passa pros balões no gazelho Que tá aqui, ó O nosso cilindro Vou usar barbante mesmo, tá, gente? Ó, um metro E aí eu vou montando junto com vocês Ó, gente Tá vendo como aqui tem alguns maiores E outros menores Porque esse arco Vou deixar a foto aí do lado Que a minha cliente pediu Ela quer assim, entendeu? Maior e vai diminuindo Enquanto vai subindo Então a gente vai fazer Rosa pink, rosé Dourado no meio E o rosé gold vai ser a ponta Entendeu? Vou montar aqui junto com vocês Ó, gente Fiz aqui, como vocês podem ver Do maior pro menor E eu ainda vou colocar mais alguns Aqui pela frente Eu sempre faço a medição aqui E já temos Um pouquinho mais de um metro, tá? Mas já tá ótimo Agora eu vou inflar alguns menores Pra ir sobrepondo neles Ó, gente Fiz aqui os clusters Tá vendo? Eu ainda não prendi Mas pra vocês terem uma noção Foram três clusters Pra cada cor aqui, ó Vai ficando assim E um rosa chá Que eu fiz pra pôr ali na ponta, ó Tá vendo? Vai ficar assim Ó, gente Ficou assim Eu amei Achei que ficou linda essas cores Posicionei aqui essa garrafinha Só pra ele ficar na posição Mais ou menos que vai ficar lá É pra posicionar na frente De um carrinho Daquelas festas Num carrinho, sabe? Então Ó, eu amei as cores Vocês viram que eu não gastei Muito balão pra fazer, né? Ó Finaliza ali no topo Com rosa chá Agora a gente vai inflar Os balões no gazelle Vou filmar pra vocês também Gente, olha isso aqui Eu passei silicone Fica ainda mais lindo Ele fica super brilhoso Olha de perto Fica super espelhado E essas cores também são lindas Porque essa e essa aqui Elas são peroladas Essas aqui são metálicas E esse é um liso Mas o restante é todo Já tem um brilho Olha que lindo que ficou Vocês sempre me perguntam O silicone que eu uso Eu uso esse aqui Que é o Karo 80 Tá aqui na descrição do vídeo E uso esse aqui também Tá? Que é o M500 Silicone Spray Esse aqui Eu sinto que ele fica Um pouco mais sequinho Porém esse aqui Ele deixa um brilho Assim Extremo, gente Tanto que vocês viram aí O arquinho que eu fiz, né? Eu usei esse silicone Eu percebi que aquele pretinho ali Ele não deixa tão brilhoso Ele deixa, obviamente Tira o fosco do balão Mas esse aqui eu gosto mais Porque eu sou exagerada no brilho Então eu gosto muito desse aqui Que é o que eu deixei aqui Na descrição pra vocês, tá? Mas eu uso aquele ali também Agora vamos inflar Os nossos balões no gás hélio Gente, esse aqui Ele foi um vermelho Dentro de um Não, ele foi um rosa Dentro de um begezinho Tá vendo? Então a gente inflou aqui Pra fazer aquele degradê Gente, eu curto muito Se vocês gostam de rotina Porque eu trago mais A gente sempre faz as encomendas aqui Eu acabo não gravando pra vocês Porque é muita correria Então eu consegui gravar desse domingo Tá? Porque tava Foi uma correria Mas também Foi mais tranquilo assim Tá? Porque foi só uma encomenda Pra uma cliente Mas foram dois arranjos No caso o arquinho Mais os balões Ó Vou inflando Na verdade quem infla É o Heitor, tá gente? Ele é meu sócio A gente faz as coisas juntos aqui E aí a gente foi inflando Quase as mesmas cores do arco Tipo esse rosê Aí eu coloquei o coraçãozinho Tá vendo? Rosé gold também A gente fez nessa paleta de cores E aí o Heitor Veio enchendo o douradinho Que faltava E também a gente fez O com confete E aí eu sentei Pra fazer o com confete Ele infla um pouquinho Eu vou colocando o confete Gente, eu nem acredito Que eu consegui filmar espaço Pra vocês Porque a gente sempre Tá na correria E eu nunca consegui filmar Fiquei super feliz Que eu consegui Depois eu vim amarrando Os balões Nos pezinhos, tá? Gente, valoriza esse vídeo, viu? Porque é difícil gravar E também fazer as encomendas Porque eu tenho que ajeitar a câmera Tenho que estar gravando Se não tá Levanta, baixa Mas Consegui filmar essa rotina Pra vocês Fazer há tempo Que eu não gravava E eu também confesso Pra vocês Que eu gosto muito De assistir E de fazer Pronto Aqui os balões Já estavam todos No seu devido lugar Tá vendo? Coloquei um pezinho Com água no pé E eles ficaram assim Tamanhos diferentes Ó Faltava botar a personalização E depois A gente veio colocando A personalização Somente no coração Metálico Que é esse balão Foil de coração Gente Deixa aqui nos comentários Se vocês ficaram Com alguma dúvida Que eu vou responder Tudo nesse vídeo Repetindo Curte muito Porque se tiver Muitas curtidas Eu trago mais rotina Vocês sempre falam Que gostam Então posso trazer mais Dá mais trabalho Mas eu posso trazer Gente, tudo dá muito trabalho Viu? Às vezes eu gravo Vídeo pra vocês Principalmente os de Natal Amanhã inclusive Tem arranjo de Natal Viu? Então não perde Pra você que tá assistindo E não é inscrito Se inscreve Pra não perder o de Natal Porque tá show É... Pra você que gosta De vídeos assim Gente Porque normalmente Eu não sei se vocês gostam Então deixa o feedback Se vocês gostam Que eu trago mais Tá bom? Ó gente Aqui eu tava colocando A personalização Tá vendo? A gente botou a personalização E aí foi algumas estrelinhas Que não eram Pra ter ido E aí eu fui Tirando No balão E por isso que demorou Pra finalizar E eu amei Gente Eu tô amando Esse conceito Dos balões Escadinhas Tamanhos diferentes Tá vendo? Tá ficando super lindo E essa minha cliente Ela tem um carrinho De festa Então ela sempre pede Pra decorar os balões Pros clientes Pra decorar o carrinho Com os balões Tá? E sempre ela faz assim Tem uns pedidos Que ela faz Que fica incríveis Como esse ficou também Ela ainda não me mandou foto Mas talvez Se ela me mandar Eu posto aqui pra vocês Tá? E aí eu fui Só melhorando Porque foi algumas estrelas Muito grandes E aí a gente foi tirando Ó gente Tudo embaladinho já Tamo de saída Olha a bagunça que fica Tô levando os balões Reservas aqui E é isso Ó gente Isso aqui É o que fica Tá? De bagunça Depois de um final de semana Então Então eu vou organizar Isso aqui Tá? Como vocês viram Tem aqui Todos os balões Que eu fiz O arquinho Tem aqui ó Tudo Balões vermelhos Que normalmente Eu levo nessa bolsinha Aqui ó Normalmente Quando tem encomenda Eu levo aqui Alguns balões Dentro dessa bolsinha Tá vendo? Ó Então aqui Tem vários balõezinhos Que eu levo à parte E levo a bombinha Também Só que eu já tirei A bombinha aqui Da bolsa Então esses vermelhos Estavam aqui dentro E aí como eu tava Na correria Eu tirei Só joguei aqui Em cima da mesa Mas eu vou guardar Também Gente agora Deixa eu mostrar pra vocês Antes de tudo A árvore aqui de casa Tá? Ela tava assim Super decoradinha Já E aí a minha mãe Pediu pra eu colocar Mais algumas coisas E vocês sabem né Que se tá usando Muito balões Agora na árvore Olha só como ficou Eu amei Claro que é indicado Colocar sempre o balão Bubble por fora Pra durar mais Mas esses aqui Estão sem os balões Bubble Eu vou ver quanto tempo Vai durar E eu vou dando feedback Pra vocês Mas olha só gente Eu amei Ficou super preenchidinha A árvore Tá vendo? Ó Mas voltando gente Vou posicionar vocês aqui Numa boa ring light Pra gente começar A organizar esse atelier Porque eu preciso Gravar outras coisas Eu preciso gravar Gente Os packs de natal Que tá aqui São 30 packs Gente 30 artes natalinas Que a gente tá Divulgando aí Pra vocês O link tá aqui Na descrição Pronto Agora eu vou começar A organização Dessa mesa aqui Principalmente Porque eu não consigo Começar a fazer nada Com essa bagunça Gente Então o ateliê A única parte dele Que tava bagunçada Era mais essa mesa Mesmo Eu dei uma varridinha No chão E eu vou mostrando aí Pra vocês Ó gente O que eu tava falando Pra vocês Tá vendo? Eu sempre levo Quando eu saio Principalmente pra fazer Arco Alguma coisa Eu levo balões Aqui dentro Da minha bolsa Ó Então no domingo Quando eu saí Pra Eu tô gravando Esse final Desse vídeo Pra vocês Na terça Tá? Então no domingo Quando eu saí Eu peguei Todos os balões Que eu usei Praticamente no arco E tava levando a mais Caso precisasse Colocar mais alguma coisa Porque a gente Chegando lá A gente ainda ia Medir no carrinho Pra ver se tava grande Sabe? Pequeno Porque ela não me passou As medidas exatas Então eu levei Pra caso precisasse Tá? Levei rosa Levei roseia E esses rosinhas Que estão aqui Agora eu tô tirando tudo E pondo pra cá Levei rosa Levei rosa Ó gente Antes de começar Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Hoje eu vou fazer Um arranjo de Natal Também Mas eu vou postar Eu vou gravar Outro vídeo Desse arranjo E vou postar amanhã Tá? Como eu falei Pra vocês Eu tô disponibilizando 30 artes Entre Natal E Ano Novo Tá? Então são as artes Que a gente usou Nos nossos arranjos Tá? E aqui eu vou escolher Uma arte Que eu vou usar Nesse arranjo de hoje Que vai ser um arranjo Super delicado Lindíssimo Já vou mostrar aqui Pra vocês Que inclusive Tá nos packs As artes Tá aqui o link Na descrição desse vídeo Tá escrito Packs Natal E Ano Novo Tá? E você também pode Ganhar 30% de desconto Usando o cupom Quero30 Então clica no link Aperta no Na opção de colocar cupom E digita lá Quero30 Pra você ganhar 30% de desconto 30 artes Gente Entre Natal E Ano Novo Vamos ver aqui A arte que eu vou escolher Pra gente usar Nesse arranjo de hoje Como ele vai ser Um arranjo Bem delicado É Precisa Ser uma letra Bem delicada também Gente Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na máquina Olha só Todas as imagens Passar rápido Olha que legal Gente Várias artes Aqui Obviamente aqui Fica ruim de ver Tá? Mas isso aqui Tudo em alta qualidade Pra silhuete Pra scan cut Que é essa minha máquina Aqui, tá? Então eu vou escolher E volto pra gente Já cortar Já recortar Aqui na nossa máquina Escolhi essa aqui Que a gente já usou Ano passado Mas a gente vai usar Pra um modelo novo Esse ano E vai ficar lindo Eu já tô pensando Tudo As cores Que eu vou usar Provavelmente Vai ser essa aqui Misturada Com alguma outra Vou usar flor Olha essa flor Aqui, gente Vou comprar Essa aqui Beigezinha, tá? Essa aqui, ó Vou usar Vai ter Arquinho Em volta Chuta aí Se vocês sabem Qual que vai ser, tá? Então Vou imprimir essa letra Aqui e já mostro pra vocês E aí Tchau 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 Prontinho, gente Olha só Essa aqui é uma Das personalizações Que estão Nos packs de Natal Viu, gente? Olha que lindo Olha os detalhes Então tem muitas outras Pra quem quiser Tá aqui na descrição Do vídeo 30% de desconto Coloca lá o cupom QUERO30 E aproveita, tá? Gente, é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero muito que vocês Tenham gostado Curte muito esse vídeo Pra me ajudar E se você tiver gostado também Não esquece de se inscrever Pra não perder o vídeo Amanhã que tá incrível Deixa aqui nos comentários Qualquer coisa Que você sabe Que isso me ajuda muito Deixa opinião Dúvida Que eu vou responder Tudo aqui pra vocês E é isso Um beijo E até o próximo